Oi! Agatha! Mais doida! Nossa, que fedor! Nossa! Nossa, que fedor, velho! Nossa! Essa máquina tá soltando! Falou? Sente o cheiro aqui! O que é isso, gente? É essa máquina que eu tô afeitando! Merda! Não, pessoal, mas ele tá soltando um raspe de braço, gente! Não, é raspe de braço! É pra um braço! É só de design, gente! Minha comida A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL